Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês essa encomenda maravilhosa para uma cliente muito querida. Ela pediu uma passadeira para estar colocando no quarto da filhinha dela e ela queria toda rosa e com o detalhe da mini, tá bom pessoal? Então eu fiz aqui do jeitinho que ela pediu e ficou assim perfeita. Não tenho nem o que falar dessa encomenda, está muito linda. Então eu vou estar mostrando aí para vocês todos os detalhes, vou estar mostrando mais de pertinho também a passadeira, que é o modelo simples à base, tá? Então vamos lá que eu vou estar pesando para ver quanto que eu gastei aqui de barbante, né? De material. Lembrando que eu trabalhei aqui com o barbante número 6, deixa eu dobrar aqui. E o peso total da minha passadeira, acho que não está pegando aqui para vocês, né? Olha, foi de 682 gramas, tá bom pessoal? E ela ficou num tamanho bem bacana, fica assim meio pesadinha por conta das aplicações, né gente? Aqui é a cabecinha da mini, o lacinho, né? É, o barbante ali todo fechadinho, então vai bastante material. Olha gente, os detalhes. Coloquei aqui ó, uma etiqueta, né? Para estar valorizando essa peça ainda mais, tá bom? Mais uma indicação de membro aí para vocês, gente. É aqui do canal Ateliê Débora Diafeles, tá? Acho que pronunciei certo o seu nome, né amiga? Gente, ela faz aqui trabalhos maravilhosos, né? Como toda crocheteira, muito talentosa. Tá sempre postando vídeo para estar nos inspirando. Então, convido vocês a estar vindo aqui ó, no canal da Débora, que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo para vocês, tá? Mencionado ela. É só vocês clicar ali, né, no nome dela, que vocês já vão estar entrando aqui no canal. Tá bom pessoal? Então, olha, quanta peça maravilhosa, muita coisa linda aqui ó, para estar inspirando a gente. Tá pessoal? Então, convido vocês a estar conhecendo aqui o canal da minha membra, Ateliê Débora Diafeles. Agora eu vou estar abrindo aqui a passadeira, mostrando para vocês. Deixa eu virar assim. Gente, ela ficou muito, muito linda. Não vai estar mostrando tudo aí para vocês, infelizmente. Mas depois eu pego o celular na mão e mostro para vocês certinho, tá? Mas olha que linda, gente. Olha como ficou perfeitinha aqui ó, a cabeça da Minnie com o lacinho. Eu trabalhei aqui com os barbantes lá da fábrica LM, tá? Parceiro aqui do meu canal. E um barbante, gente, de excelente qualidade com preço maravilhoso. Um quilo do barbante LM, tanto o número 6 quanto o número 8, está saindo por apenas R$18,00 mais o frete, tá? Mescladinho R$10,00, peludinho, fio ouro R$13,00 cada cone, tá pessoal? Então, aproveitem bastante. Vou estar deixando aqui no primeiro comentário fixado o WhatsApp da fábrica para você estar entrando em contato com eles e adquirindo o seu material maravilhoso com um precinho bem bacana. Não esquece de dizer que viu aqui no canal Karina Crochê que vai estar me ajudando bastante. Então, bora lá, gente? Trabalhei aqui ó, com o barbante LM, é, pink número 6, tá? A minha cliente queria no pink e olha que lindeza, gente. O barbante, ele tá bem limpinho, com a espessura excelente, tá? Olha que maravilhoso. Trabalhei aqui também no preto, número 6. Aqui foi o rosa médio e pra fazer as bolinhas, é, aqui do lacinho tem que ser um barbante mais fininho, tá? Mais delicado. Então, eu acho que eu peguei, deixa eu ver, gente. Foi a linha Anne, tá pessoal? Trabalhei aqui ó, com a linha Anne e fiz as bolinhas aqui. Colei tudo com o fio de polipropileno, tá pessoal? Aquele fiozinho que a gente derrete na vela, né? E vai colando. Eu acho que assim, pra colar barbante no barbante, pra mim tem que ser nessa técnica, tá? Que se eu for fazer com cola ou cola quente, cola jeans, eu tenho medo que solte, tá? Já com o fio de polipropileno é bem difícil, tá pessoal? Então, ó, vou passando aqui pra vocês, ó. Olha que linda que ficou essa passadeira. Meu Deus, ficou maravilhosa. Agora eu vou pegar e vou tá aqui medindo pra vocês, tá? Eu vou medir aqui e já já volto pra falar, né? Porque não vai tá aparecendo eu medir tudinho aqui pra vocês, gente. Porque ela ficou assim, né, bem grandona. Bom, pessoal, já medi aqui a passadeira e olha que linda que ela ficou. Tá maravilhosa. Não canso de falar isso, né? Ela ficou medindo 1,20m certinho de comprimento por 45cm de largura, tá bom? Então, essas foram as medidas que eu passei pra minha cliente, tá? No valor, né, que eu falei pra ela, tá bom, pessoal? Eu não segui videoaula pra tá fazendo essa passadeira porque eu sou bastante de adaptação, né? Então, eu faço aqui uma certa quantidade de correntinhas. Eu acho que eu fiz 130 e alguma coisa. Eu acho que foi, tá, gente? Não me lembro. Mas, aqui no YouTube, né, tem várias videoaulas desse modelinho, de outros modelinhos. Então, vocês podem estar adaptando qualquer modelinho de passadeira, né? Fazendo de uma cor só e depois só fazendo aqui, ó, colando, né, as aplicações da Mini. Eu tenho certeza que em qualquer modelo vai tá ficando maravilhoso. Tá bom, pessoal? Então, esse é um modelinho bem conhecido, né, aqui, ó, bloquinho de três na base. O biquinho rendado, né, o biquinho bem simples, bem fácil, que eu gosto de fazer bastante. Aí, no YouTube, é só vocês procurarem que ensina também essa cabecinha da Mini, o lacinho, tá, pessoal? Aqui no YouTube, hoje em dia, tem praticamente de tudo, né? É só colocar aí na barra da pesquisa, né, o que vocês querem que vai tá aparecendo. Então, ficou assim, ó, bem linda, bem maravilhosa a minha passadeira, né, pra cliente aí tá usando aí no quarto da filhinha dela. Tenho certeza que vai ficar muito delicado e eu espero muito que a princesinha dela ame, né? O valor que eu passei pra minha cliente, né, que eu vendi, foi de R$90, tá, pessoal? Essa passadeira aqui, mas, é, porque ela já é uma cliente há bastante tempo, que comprou outras coisas comigo, né, junto com essa passadeira, por isso que eu fiz esse precinho pra ela, tá, pessoal? Mas, a partir de agora, é, o precinho está mudando aqui no meu ateliê, eu vou tá investindo em peças mais elaboradas, tá bom? E é claro que o preço vai tá saindo aí um pouco mais caro, tá, pessoal? Então, essa passadeira aqui, é, eu quero tá fazendo as próximas, né, com a base mais fechadinha, com o bico, assim, russo, né? Eu tenho certeza que vai ficar bem lindo, então aí o precinho, né, vai ficar uns R$110, R$120, uma passadeira desse tamanho, tá, pessoal? Eu quero tá tentando novas coisas aqui no meu ateliê, né, vou tá deixando de lado as peças econômicas, as peças baratinhas, tá? E vou tá fazendo aí peças mais elaboradas, com peludinho, com aplicações, tá bom? Pra vocês verem que também dá pra fazer esse tipo de peça no barbante, tá? Não é só naquele barbante de rico lá, não, barbante não, né, nem é barbante, aquela linha de rico lá, 100% algodão, tá? No barbante também fica muito lindo. Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado de ver essa lindeza, que tem aí, né, inspirado vocês. Pega, ó, vou ajeitar a câmera aqui, ó, pra vocês tirarem um print, ó, tira um print, posta aí nas suas redes sociais, no estátua do WhatsApp, pra você tá pegando encomenda, tá? Porque esse modelo aqui, olha, duvido quem não goste, viu? Então, se você gostou, deixa seu like, seu comentário, e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, convido você a tá se inscrevendo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe cada uma de vocês. Tchau!